A chama apresentou o Redmi K50 e Redmi K50 Pro, ambos os modelos chegam ao mercado equipado com poderosos processadores Dimensity, que segundo a fabricante MediaTek, rivalizaram a alternativa do renome com o Snapdragon 8G1 da Qualcomm. O Redmi K50 estrela o processador Dimensity 8100, que se apoia em quatro núcleos Cortex A78 e outros quatro Cortex A55, para dar conta da maioria das tarefas cotidianas sem engasgo. Já a variante mais poderosa Redmi K50 Pro é o elenco superior Dimensity 9000, que possui o núcleo Cortex-X2 acompanhado de três núcleos Cortex A710, além de outros Cortex A510, complementando a opções de armazenamento com até 256 GB e até 12 GB de memória RAM. Ambos os modelos possuem uma tela AMOLED de 6,67 na resolução Quad HD+, e taxa de atualização de 120 Hz. No quesito fotográfico, eles também compartilham os mesmos sensores, de 8 MP ultra-wide e 2 MP macro, com o diferencial ficando para o sensor principal de 108 MP do Redmi K50 Pro e 48 MP do Redmi K50. Tratando-se de selfies, o sensor de 20 MP é idêntico nas duas variantes. Enquanto o Redmi K50 Pro possui uma bateria com capacidade máxima de 5000 mAh e carregamento rápido de 120 watts. Já o Redmi K50 possui 5500 mAh de autonomia e carregamento mais lento, de 67 watts, realizado pela conexão USB-C. Em ambos os modelos, o fator de segurança adotado é o sensor de impressão digital localizado na parte lateral do chassi. O Redmi K50 pode ser adquirido por preços a partir de 380 dólares, para sua versão mais básica, com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. O Redmi K50 Pro estrela na faixa de preço de 470 dólares, para a variante mais básica, com as mesmas especificações de memória. Em conversão direta, os valores apresentam 1900 e 2370. Embora os modelos sejam exclusivos do mercado chinês, é possível que a chama os apresente internacionalmente sob a marca Poco no futuro. E este foi o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou! E este foi o vídeo de hoje, galera.